fibrolita a nicóis descruzados estamos observando uma rocha metamórfica usando a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e um pouco do zoom da máquina nesta rocha temos o mineral silimanita na variedade fibrolita que é uma variedade com hábito fibroso bastante comum e que pode estar intercrescida com biotita no cruzamento dos fios do retículo temos um agregado de fibrolita podemos observar o hábito capilar lembra cabelos né acicular fino capilar são fibras retorcidas e temos algum pleucruísmo associado em marrom que é a biotita que está intercrescida com estas fibras de silimanita fechando o diafragma um pouco nós podemos destacar esse hábito fibroso desta variedade de silimanita então temos aqui um agregado de fibrolita aqui nós temos alguns cristais de biotita mais ou menos alterados aqui nós temos outro agregado de fibrolita sempre com essas fibras às vezes paralelas às vezes torcidas formando agregados mais ou menos irregulares podem estar alinhados aqui nós temos uma granada e aqui nós temos mais um grande agregado de fibrolita então não são cristais prismáticos longos como nós estamos acostumados na silimanita mas são cristais capilares finos aciculares finos muito pequenos formando agregados irregulares se houver algum pleucruísmo é porque temos biotita associada mas a silimanita a nicóis descruzados como agora tipicamente apresenta-se incolor não tem cor nenhuma nessa rocha nós temos bastante fibrolita bastante aqui mais um agregado de fibrolita e seu reconhecimento então depende não só da observação do seu hábito a nicóis descruzados mas também as suas características a nicóis cruzados e aí e aí